E aí galera, pardal aí no meu vento aí ó, olha os caras do lado aqui ó, olha aí ó, mostra a barraca lá, olha os caras, eu vou segurar o celular aqui, eu vou mostrar aí, segurar o celular aqui, cara, vai cair aqui, eu vou levantar, deve segurar o meu aqui, viu, aí ó, olha a barraca dos acampados aí do galera, que invadiu o bonde aí ó, Opa aí carão, olha o carro passando aí ó, olha os caras que estão dando aí na casa do bonde ó, é isso aí ó, fechadão moleque, fechadão aí ó, olha a antena do morro do turano ali ó, aí ó, invadiram aí o bonde aí ó, vai cobrar essa fita aí aí ó galerinha aí ó ativa no alto aí ó que tinha um canal e vende isso aí você tá aí você tá aí porque eu vou aí só da hora irmão quando ele falou um